Bom gente, olá a todos. Hoje eu quero mostrar pra vocês alguns produtinhos do Avon que chegou pra mim. Pra quem não sabe, eu sou revendedora do Avon aqui na Itália, tá bom? Vou começar. Eu vou começar por este Anil aqui, tá gente? Aí no Brasil é Renil, né? E aqui é Anil. Este daqui é pra 40 anos e veio estes dois Anil aqui também pra 25 anos. Este daqui é pro dia, este daqui é pra noite. Cada um foi 13,95 euros, tá gente? E veio também estes dois cremezinhos pro rosto e da hidratante, que é de mel de abelha. É uma delícia, o cheirinho, uma delícia. E este daqui, eu tô apaixonada por ele. É maravilhoso o cheiro. Dá vontade de comer este daqui. Eu não me lembro o preço. E veio também este pó compacto que eu pedi pra mim, tá? O nome dele é Fire. Não sei como que se lê. Eu pedi pra mim e a cor é esta daqui, ó. Tá? E veio também este pó aqui, compacto, que a minha prima pediu pra ela. É assim aqui na frente. E a cor é esta daqui, Light, o nome. E veio também este lápis de olho aqui, que todo mundo já conhece, né? Ele é bem pretinho, fica com o olho bem pretinho. Eu gosto bastante dele. E veio também esta máscara aqui, Super Shock, do Avon. Bem conhecida, né gente? E veio também este Ashuga Esmalto. Aqui na Itália se chama Ashuga Esmalto, tá? E aí no Brasil é óleo secante, né? Eu acho. E veio também este Sissy Cream aqui, que a minha prima pediu pra ela. O nome dele é Medium Beige. E veio estes dois batons aqui, maravilhoso. Gente, eu amei essas capinhas aqui, rosinha. Muito bonitinha essas capinhas. Eu comprei pra revender, mas se eu não conseguir revender, eu vou ficar pra mim. Olha que linda a cor. A cor deste daqui é Soft Coral. E este daqui, a cor dele é Fresh Fig. Este daqui eu gostei bastante. Lindo, né? Gostei. E veio também, gente, dois vestidos e uma calça jeans. Essa calça jeans aqui foi uma amiga minha que pediu, que ela é de cintura alta, tá vendo? O preço foi 20 euros. Ela é cintura alta, porque ela queria pra dar uma apertadinha aqui em cima. É uma calça jeans azul, tá? Foi 20 euros o preço. E veio também esse vestido aqui, gente, que eu vou mostrar agora. Ele é assim, tem vários modos de usar. Ele é um só. E você pode usar aqui em cima, do jeito que você quiser, tá vendo? O jeito. E esse vestido aqui foi muito baratinho. Foi 10,95. Olha, ele é assim. Um tubinho. E aí tem esse negócio aqui, que é pra você... Esse cobre-espala, não sei como que se chama. Pra você colocar do jeito que você quiser. Se você quiser amarrar no pescoço, do jeito que você quiser. E veio também... Esse daqui é uma saia, que você pode usar como saia e como vestido. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. O preço foi super baratinho, tá, gente? Foi 11 euros. Muito baratinho. Aqui. Você pode usar desses cinco modelos aqui, como saia e como vestido, tá? E é azul, assim, de malha. Olha, você já deve conhecer esse modelinho, né? Aí tem esse negócio aqui pra vocês amarrar no pescoço ou amarrar na barriga como saia. E é um vestido assim, azul. Bom, gente, então é isso. Esses foram os meus produtinhos. O meu bom que chegou hoje é dia 29. Eu já vim correndo pra mostrar pra vocês, tá? E eu quero pedir desculpa pra vocês, que eu tô um pouco atrasada com os vídeos, tá, gente? Porque eu tô com um problema na minha iluminação. O meu editor, Movemaker, não tá funcionando. O meu computador também não tá funcionando. É por isso que eu tô um pouco atrasada com os meus vídeos, tá bom, gente? Aqui tá uma gambiarra, minha iluminação. Tem dois travesseiros, uma caixa em cima e a iluminação em cima. Tá bem... bem ruim. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz pra vocês. E até o próximo vídeo, tá? Tchau! Tchau!